E aí pessoal da aerografia, André novamente aqui pessoal Pessoal, hoje eu tô com um vídeo aqui de unboxing Eu recebi aqui da Ximink, tá vendo aqui? Da Ximink, recebi um pacote cara Na verdade, pra ser sincero pra vocês, eu não estava esperando Eu não estava esperando receber Não estava esperando receber nada cara Aí vai, de repente chega uma cartinha dos Correios Pra mim retirar isso aqui lá cara É uma caixa bem enorme, pra vocês verem, a caixa é grande Tá escrito aqui, Replace Free of Charge Art Scholar, German Ou seja, isso aqui veio da Alemanha Direto da Alemanha pra nós aqui E o interessante Que isso aqui Veio pro post DHL Que é um Tipo de entrega mais caro que tem Eles pagaram 16 euros Só pelo frete Aqui, parece que o valor Do produto É 1 euro Então vamos Sem delongas Vamos Abrir aqui Cara, nossa Muito bem embalado Essa caixinha Bem embalada mesmo Sinceramente Acho que é uma das Uma das primeiras caixas Que eu vi assim De encomenda Grande E tão bem embalada Muito bem embalada Vem aí com Com o selo Isso aqui parece que já tava nos Correios Há muito tempo Tem até o símbolo aqui Da Ximink Tá vendo? Isso aqui é o símbolo da Ximink Muito legal Cara Vamos caro enviar pro DHL Que é o Que é um dos envios mais caros Que existe É DHL Vamos ver o que que eles mandaram Pra mim aqui Né É Nossa cara Olha o tanto de coisa Que tem aqui Nossa cara Ah cara Uma cartinha Opa Escondem meu endereço aqui Uma cartinha Da Ximink Cara Que legal Se tiver em português Né Se o pessoal tiver tido Bom senso Ai Olha aí cara O pessoal é bacana demais Né Esse pessoal Cara Muito legal Né Muito massa Cara Esse pessoal é muito massa Quem dera Se aqui no Brasil As nossas empresas Fossem assim Cara Nossa cara A caixa Pô Esperava que viesse mais coisas Tá parecendo salgadinha Parecendo salgadinha Que bom que viesse isopor Que bom que é mais uma caixa Pra eu mandar encomenda Pros outros aí Cara Uma caixa desse tamanho Uma caixa Desse tamanzão Pra um negócio desse tamanzinho Cara Que cuidado Impressionante Ah eles mandaram uma tinta Aqui pra mim Muito legal Muito legal Muito legal Dar uma tinta Aqui pra mim Azul Ultramarina Então pessoal É isso aí É O que eu tenho pra falar A respeito Destas tintas É que São tinta Essa tinta É maravilhosa Cara Essa tinta É fantástica É É uma tinta Que dá pra você Colocar no aerógrafo 015 Cara Essa tinta aqui É tinta Tá É tinta Pra aerografia Cara Essa tinta aqui É tinta pra aerografia E A base de água Não tem cheiro Não tem cheiro Nenhum Nenhum E essa tinta Eu recomendo aí Pra vocês que trabalham Em diversas superfícies Essa tinta Ela é muito boa Muito 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 boa Você pode trabalhar com ela Em qualquer superfície Cores vivas Inclusive Tem até As candy Né Dessas Aerocolo Tem as candy Também As candy São São ótimas São tintas Assim Que tem Uma 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 pigmentação Muito forte É E Melhor né Cara São tintas Diluídas Com água Você pensa Que o vidrinho É pequeno Que não vai dar Pra nada Nossa Você pinta Muita coisa Com isso Aqui Pinta Muita coisa Mesmo Com vidrinho Desse Então Assim Aerocolor Schmink É uma tinta Que eu indico Pra todo Artista Aerografista Que deseja Ter um trabalho Assim De qualidade Nível Ultra Hard É Você ter Uma tinta Dessa Sabe Essa tinta É Cara Ah É uma das melhores Tintas Que eu já usei Eu acho Que na verdade Não dá pra saber Qual que é melhor Se pegar ela E a E as Createx Colors Na verdade Na verdade A pigmentação Da Schmink É muito Mais forte Muito Mais Concentrada Do que Do que A das Createx Colors Muito Mais Não tem Nem comparação Essa tinta Aqui é Maravilhosa Nossa Então A gente Precisa Saber Que existem Alternativas Como essa Daqui Que você pode Usar No aerógrafo Cara Essa aqui É tinta Que foi Feita Pra isso Claro Que você Pode usar Outras técnicas Também Pintura Em tela Com essa Tinta Aqui Essa tinta É boa Demais Pessoal Ela já Vem Diluída Já Vem Pronta Pra uso Mas Mas Se você Usa Um aerógrafo Com Bocal Muito Fino Você Pode Diluir Ela Um Pouco Também Que ela Nossa Ela Assim Ela é Muito Difícil Perder A pigmentação Dela Muito Ela É Estilo Líquida Mesmo Uma Tinta Líquida E Ela Ela Não É Aquela Tinta Pastosa Mas Ela É Uma Tinta Líquida E Ela É Ótima Pra Você Fazer Seus Trabalhos Com Aerógrafo Cara Eu Acho Que Os Caras Lá Da Alemanha É Quando Criaram Essas Tintas Aqui Eles Acertaram Tem Outras Também Né Tem A Liquitex Ink Também É Que É Muito Boa Por Sinal Liquitex Ink Tem Assim Nossa O Preto É Preto Cara É Incrível É Incrível Liquitex Ink A Aerocolor Também Aerocolor É Muito Boa Uma Das Melhores Tintas Que Eu Já Usei Essa Tinta Aqui Cara É Uma Tinta Para Aerógrafo Por Isso Que O Nome Dela É Aero Né Aerocolor São Tintas Profissionais Mesmo De Usos Profissionais Pra Você Usar No Aerógrafo São Fabricadas Lá Na Alemanha Né No Mesmo Lugar Que São Fabricados Os Infinite Né Os Fabricados Lá Também E Essa Tinta Essa Tinta É Muito Boa Cara Nossa Eu Gosto Muito De Aerocolor Gosto Muito Eu Vou Dar Uma Pausa No Vídeo Aqui E Vou Pegar O Infinite Vou Tirar Da Caixa Ali Vou Ligar O Compressor E Vou Fazer Um Vou Ver Se É Sobre A Superfície Ok Então Aqui Já Estou Com Infinite Aqui Nas Maus É Um Aerógrafo 015 A 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 Ela Vem Com Conta Gotas Tá Vendo Aí É Só Você Apertar Essa Parte De Cima Dentro Do Aerógrafo Colocar Só Uma Gotinha Então Ela Já É Uma Tinta Que Já Vem Pronta Para Usa Né Mas Se Você Quiser Diluir Com Um Pouco De Água Destilada Você Pode Diluir Também Fica Perfeito Pessoal Deixei Meu Café Aqui Cara Vai Esfriar Deixa Eu Tomar Um Pouquinho Adoro Café Beleza Vamos Dar Alguns Riscos Aqui E Tá Ela Não Está Diluída Tá Deixa Aumentar A Pressão A Compressor Aqui Ela Não Está Diluída Mas Funciona No aerógrafo 015 Ok Funciona no aerógrafo 015 Eu Vou Colocar Um Pouco De Água Destilada Que Eu Tenho Aqui Nela Opa Coloquei Até Muito Tchau 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 Ok, então pessoal, essa tinta aqui é uma tinta que tem uma pigmentação muito forte, eu coloquei um pouco de água nela, mas ela continuou com a pigmentação forte ainda, essa tinta é muito boa, nossa, ela dá uns resultados muito realistas, ela tem, ela tem uma pigmentação muito forte e ela é uma tinta muito viva, né, cara. Excelente. Ok, excelente, tinta excelente, tá? Então você pode usar aerocolo Ximink, tanto com aerógrafo, se você quiser usar, tem os próprios, como fala gente, tem tipo uns canetões da Ximink, que você recarrega eles com essa tinta, você recarrega eles com essa tinta, então assim, é uma alternativa muito boa, pra você pintar também, você pode usar técnicas tipo de aquarela com ela, então é uma tinta excelente, foi feita pra aerógrafo, né, e foi feita pra um aerógrafo com bocal aqui, ó, tão fininho, que o traço até some, cara, se você for analisar algumas partes aqui que eu risquei com o Infinity, ó, são bem fininhas, são muito fininhas, alguns traços que eu fiz aqui são muito fininhos, o Infinity tá um pouco ainda sujinho, que eu não dei uma geral nele 100%, se não eu conseguia fazer uns traços mais fininhos ainda, é, então, é, a aerocolo Ximink, pessoal, é uma tinta aí que, que eu tenho ela, né, pra quem tiver interessado em comprar, eu tenho ela, é, via encomenda, né, eu tenho algumas unidades aqui, é, do azul também, só tem a cor azul, mas eu tenho a unidade, é, o, vendo o kit delas com, com, acho que é com nove cores, né, acho que é nove cores, e ela é uma tinta, assim, excelente, excelente, pra pintura com aerógrafo, ela é a tinta, ela é a tinta, ela é específica pra esse tipo de, de, de trabalho, então você consegue fazer pinturas muito boas, eu vou mostrar pra vocês aqui, já tem no canal, na verdade, né, uma pintura que eu fiz do, do Homem-Aranha, e eu usei a Ximink, Ximink e o Infinity, assim, nossa, ficou uma pintura maravilhosa, ficou, ficaram efeitos muito bonitos, é, as cores são muito bonitas, então, eu indico mesmo, indico vocês a comprarem essa tinta, porque ela é uma tinta muito boa, e assim, você, é uma tinta que você usa, 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 e ela dura bastante tempo, porque essa tinta rende muito, é igual as tintas, é, da Createx, quando você vai usar elas no, no, no aerógrafo, elas duram muito tempo também, as Createx, a única coisa da Createx que acaba muito, né, rápido, é o próprio diluente da Createx, que não, que não dura muito tempo, mas, é, a Ximink, é, tem essa vantagem, que você não precisa usar diluente, você pode usar uma água destilada, se você quiser deixar ela mais fina ainda, pra você trabalhar, mas, é, você vai conseguir trabalhar com ela, tanto, é, ela já, do jeito que ela vem, quanto, diluindo ela, ok? Ela vai perder um pouco, um pouco a pigmentação, mas, mesmo a tinta perdendo a pigmentação, o segredo é você dar de mãos, né, sobre de mãos, aí vai, a tinta vai ficando com a cor mais consistente, quando você vai dando de mãos, né, é como, é como se fosse uma pintura de uma, de uma, de uma parede mesmo, né, quando você pintou uma parede, você tem que dar três de mãos, né, então, dependendo do que você fizer, se for uma, uma cobertura, você pode dar mais mãos, né, naquela área ali, e depois ir trabalhando, ok? Então, o meu vídeo vai ficando por aqui mesmo, pessoal, obrigado a você que assistiu esse vídeo até o final, é, não se esquece aí de, de dar um joinha aí, tá, que eu sempre tô trazendo conteúdo pra, pra vocês aqui relacionado a nossa arte, e também, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal, e não se esqueça aí, pessoal, também, que o nosso curso pra aerografia já está disponível, nós estamos com uma turma do WhatsApp, com os nossos alunos, e a gente, é um grupo ali que a gente troca ideias sobre a aerografia, a maioria tira dúvidas, é muito bom, é muito bom mesmo, só gente boa, gente que tá aprendendo, gente que já trabalha já, mas a maioria é aprendiz, então, acho que seria interessante pra você, né, que tá procurando aí um curso acessível, um curso com preço sem igual, pra você conseguir aprender, trabalhar com aerógrafo, manejar o aerógrafo, aprender técnicas diversas de assombreamentos, né, de efeito de degradê, então, nosso curso é um curso perfeito pra quem tá entrando na aerografia agora, e pra quem já tem muito tempo também, tá, então, é só entrar em contato comigo através do número, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, e também não se esqueça que nós temos materiais de aerografia, o aerógrafo que você quiser, até o Infinity, nós temos aí, se você estiver precisando de um aerógrafo, nós temos aí, beleza? Então, pessoal, o vídeo fica por aqui, muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo, e até o próximo, um abraço. Tchau.